E aí, quando o Joey morreu, aí, fio, aí já é. Aí, mano, eu não sei da onde eu tirei força pra não chorar, velho. Eu ainda chorei, né, mas... Eu não sei da onde eu tirei força pra não quebrar, velho. Porque, mano, eu amava o Joey, amava. Eu já tinha falado, pra mim, o Joey, assim, em construção, eu concordava com todo mundo. O Joey é o melhor personagem. Não tem como, é o mais bem construído. Ele chegou como um moleque bobão que... Ha, 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 muito obrigado, Liz. É, senpai, Tiago Sensei, não sei o quê. Ha, 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 todo bobo. Pra, mano, um cara puto na segunda temporada. E um cara completamente quebrado na terceira. E que morreu como um herói. Não, ele é muito bom, ele é muito bom. Nossa, mano, o Joey, puta que pariu. Não, ele é muito bom.